Calma que isto não vai ser um assalto, se o motivo da tristeza for por falta de homem bonito Aproveita pessoal que eu vou ficar só 5 minutos Lembrando pessoal que somente eu ganhei 14 concursos de beleza Olha os participantes, Caon, Raimundo, Reinaldo Juniquini, Uélez Sapadão, Tom Cruz e Cristiano Ronaldo Ganhei de tudo e dá beleza Aí você se pergunta, cadê a beleza desse rapaz? Deixei em casa pro ladrão não roubar Que estão roubando a beleza dos outros na estação Domingo de Moraes Domingo de Moraes tá tão perigoso do jeito que agora vai mudar o nome da estação Pra BBB, Big Brother Brasil, porque toda semana vai pro paredão E tá sendo eliminado, o negócio tá sério Mas hoje eu vou cantar, fique à vontade se você quiser gravar, tira foto Mas quem não quiser filmar nem tira foto, não tá perdendo muita coisa não E o show começa mais ou menos assim, ó Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, João Pessoa, Paraíba, Fortaleza, Ceará, Paraná, Paraná Primeiro peço licença, povo de educação, que eu vou cantar agora fazendo improvidação Desejando um bom dia para todos de um vagão Fazendo improvidação, mostrando como é que tem paz Desejo a passageiro, muita saúde e paz Porque dando com saúde o resto é só rataz Também tem esse rapaz, ele é meu camarada Tá fazendo a gravação, vou dizer na embolada Que esse cara é conhecido como o rei da mulherada E de repente é embolada, essa moça é uma gatinha Tá vendo essa doutora com um jeito de rajinha Eu vi na Lanete Blitz, essa aqui é a vandinha E de repente é na linha, também tem um cigadão Esse aqui é empresário, não é brincadeira não Porque esse homem tem dinheiro e só mora em mansão E eu digo na razão, de repente é embolada Tá vendo essa doutora com a roupa quadriculada E ela não foi juíza, deve ser advogada E de repente é embolada, esse aqui é o meu som Também tem essa doutora, só usa batom do bom Eu acabei de achar a modelo da Ravon E esse aqui é o meu som Quem tá dizendo sou eu O cabra tava gravando, mas vejo o que aconteceu O celular é Paraguai, a memória já encheu Quem tá dizendo sou eu Quem tá vendo o causalzão Ele com o lindo chavé, conquistou seu coração Que Deus abençoe essa bonita união E também tem o patrão Que é um homem de cartaz Mandou rapar a cabeça pra mostrar como é que faz Porque dizem que os caras é que a mulher gosta mais E também tem o rapaz Que ficou do lado de cá Vai ser um jogador caro Joga-me ao que levar Eita, menino bonito, já tem a quem puxar E agora vou falar E o rapaz me ajudou Tá vendo esse rapaz Obrigado eu lhe dou Ele acabou ajudando o matão de morador E eu digo no setor Que a vida vai lhe abençoar Deus lhe tem muito dinheiro Carro, gorro, barangar E umas 15 namoradas Para o senhor demorar E agora vou pra cá Meu rapaz me é na vinha Com essa malade Tá chegando da terrinha Com certeza aqui tem rapadura e farinha Já ganhou brindinha Só poder me ajudar Querendo minha irmã Vai lá em casa buscar Que o negão namorador Ficou do lado de cá E agora vou pra cá Que essa guia garanhão Ele dá de parabéns Dispulti com atenção Eu não sei que tem dourinha Que só gosta de negão E eu digo na razão Pra ela ter um chapéu Tá vendo essa doutora Merece até um troféu Ela ficou tão bonita Com o cabelo de chanel E essa moça é fiel Com certeza é modelo Ela é linda e bela E com ela não tem apelo Que essa moça aqui É linda dos pés até o cabelo Comigo não tem apelo Também tem esse candão Olha o tamanho do homem Com ele não mexe não Com o papo desse rapaz Eu paro lá no Japão E fazia minha corridação Também veio me ajudar Eu lhe dei muito dinheiro Carro morro pra andar E também muita saúde Pra nunca mais acabar E agora vou pra cá Dispulti com atenção Eu lhe dei muito dinheiro Carro morro e avião E se você tiver solteira Pode levar o negão Eita Você pode acreditar E diga sua casa É eu vou guardar E pegar na mão Agora cumprimentar E agora vou falar É com calma e com carinho Tá vendo esse doutor Tá trocando o pagodinho Que se você tiver solteira É com calma e com carinho É com calma e com carinho Também chegou o cidadão Com essa tela aqui Já tá com o fone na mão Eu falo que tá barrado Tá tudo na promoção E eu vivo na razão Ela começou a gravar Ela é linda e beba Pessoa espetacular Se ela não for modelo Mas é linda para andar E agora vou falar Esculti com atenção Também tem essa doutora Abre de televisão Ela gosta de mulher Eu também sou sapatão E eu vivo na razão No clube seja bem-vinda Tá vendo com essa doutora Mulher é coisa linda Se Deus fez coisa melhor Eu não descobri ainda Que amor seja bem-vinda O pandeiro vem me dar Vamos tocar o pandeiro Bocando pra detonar Que isso aqui é a cultura Que eu trago o Ceará E agora vou pra cá Essa aqui é minha rima Também tem esse rapaz E ele tem uma vestima Com certeza eu achei E o cantor Gustavo Lima E essa aqui é minha rima E o que eu vou dizer Também tem essa doutora Isso é pra ela saber A beleza é levante A cantora de um ser E agora vou dizer Eu quero dizer aqui Chamei de Gustavo Lima Começou a sorrir O pessoal falou Que é Gustavo da Chopin E eu quero dizer aqui Mas esse é garanhão Se quiser a minha irmã Vai buscar no Maranhão Que ela tem oito meninos Mas os pais pagam a pensão E eu digo na razão Vou ali pro outro lado Também tem esse doutor É um homem preparado Se ele não for juiz Deve ser advogado Vou aqui pra esse lado Um cabra namorador Tá vendo esse rapaz É um cabra de valor Quem casar com esse homem Tem uma vida de amor E eu tenho no setor Sua beleza é contagia Ela tá de parabéns E eu canto com alegria Quem casar com essa moça Acerta na loteria E eu canto com alegria E eu agora vim pra cá Merenguei de uma aranha Eu acabei de achar Com o cabelo vermelho Ficou espetacular E agora eu vou cacar Eita que moça tão bela Ela tá de dez a zero Nas artes de novela Na beleza ela ganha Da Larissa Manuela E essa é minha tabela Já achei uma rainha Eita que moça tão linda Vou dizer aqui na linha Com certeza ela é linda E precisa de chapinha E essa moça é uma gatinha Ficou do lado de cá Com a roupa da butterfly E agora eu já vou falar Que minha Bruna Marquesina Chega no celular E ela vem me ajudar E a moça tá procurando Quanto mais ela procura O juro vai aumentando E ela já me ajudou Jesus tá lhe abençoando Jesus tá lhe abençoando Não para de abençoar Deus lhe deu muito dinheiro Saúde pra desfrutar E os piscina morrões Fala assim ela casar E agora eu vou cacar Também tem o cidadão Que esse bigó é bonito Mata mulher de paixão E esse bigó é tundi E essa moleque passa a mão E eu digo na razão Escute o que eu vou falar Deus lhe deu muito dinheiro Carro morro pra andar E também um namorado Que deu um beijo colado Até a língua arrancar E eu agora vou cacar Escute com atenção Eu acho que é japonês Ele veio do japonês Maricador saiu na lá A dor em televisão E eu digo na razão Eu fico muito feliz Esse é jogador caro Representa meu país Pra alçar minha mentada Tem um brinco no nariz E eu fico muito feliz Eu só vou elogiar Olha aqui o carronhado Pra mulher se apaixonar E a minha irmã tava escura Foi ele que durmiu lá E agora vou cacar Essa não foi o caminho Mas ela é linda e bela Do começo até o fim Essa tem tanta beleza É uma flor no jardim E a minha rima é assim Eu falo sem ter engano Ela é atriz de novela Do cinema americano Essa moça aqui é linda Até com o peito queixo rebolando E eu estou improvisando Agora pra encerrar Já cantei o meu repém Tá na hora de parar Quero uma salva de palmas Se eu merecer Eita pessoal Agora pra quem bateu palmas Tá devendo dois reais Cada um Pra quem não bateu É mais caro Tá devendo cinco Olha Rapaz pessoal É brincadeira Mas quem foi assim Ah mas eu tô sem dinheiro Só tenho dinheiro da passagem Pessoal seja humilde Deu dinheiro da passagem pra mim Volte pra casa perto O importante é ajudar De dez centavos O homem não recebe tudo Aceite sapato, relógio, cartão Do banco, a senha Um apartamento na praia Que eu cansei de morar de aluguel Vou começar logo por esse cidadão aqui Que ele tem cara Que tem dinheiro Olha isso é a cara mesmo Né doutor? Obrigado A moça já ajudou aqui Deus amém A moça Aí ajudar de novo Larissa Manuela A minha mais rica do estado de São Paulo Se ela não tem dinheiro Nem o Lula tem mais A doutora ali também A senhora é o que? Duma maranha? A senhora não é merguei Duma maranha não? Passa pique Passa pique, sapato, relógio, cartão Do banco, a senha Que eu sou pequeno pra briga, moça Segura aqui Que eu vou passando aqui devagarzinho O outro vai dar certo Os outros aqui também Né, velho Ó, e querem minha irmã Fazer em casa buscar Que é quase minha irmã soldeira Tá vendo aí Pegando o meu Tô de olho Tô repassando a recorrente Cidade da Ué Obrigado, garoto Deus amém, senhor Obrigado, garoto Pode buscar minha irmã Que ela tá soldeira Pronto, ó Vou cantar pra esse rapaz Acabou de ajudar Se quiser a minha irmã Vá lá em casa buscar E cadê o resto do dinheiro Agora pode mandar Eu agora vou Vá lá Me dê uma de cinquenta Pegue logo A unzinha Espegue na minha venta Então quero saber Se é É cheirosa Ou pedorenta O cantor Não esquenta E ele tá de parabéns Ele já me deu cinco Quando vai O outro vem Só falta noventa e cinco Para eu completar O meu cem Obrigado 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 Meu patrão E a minha irmã tá solteira Vindo hoje pra casar Obrigado Meu irmã Deus amém Cê Obrigado Meu irmã Deus amém Deus amém Cê Patrão Eu tenho dois cem Pj Fiquei mal certo Lá com o Não é minha Não é minha A minha Feio É que nós dois A senhora tem carro Sim Mas agora eu paro completamente Para fechar com chave de ouro Para dar certo Nosso casamento A senhora tem pretensão De ter quantos meninos Raigão não vai dar certo Nós dois não Porque a mulher Para casar comigo Tem que ter vinte meninos Porque olha Carro é prejuízo Casa é prejuízo Ó O carro Manutenção Pneu Gasolina Prejuízo Caso IPTU Luz Água Prejuízo Menino é investimento Assim que o menino nasce Dez mil de salário De maternidade cada um Até seis anos Cento e sessenta cada um Depois dos seis anos Bota para criar com a sogra Até dezoito anos Depois dos dezoito anos Pega tudo e bota aqui Para São Paulo Bota para trabalhar Cada um lhe dando duzentos reais É oito mil por mês Por mês que você recebe Não precisa aposentadoria De governo E nem precisa mais Fazer casa de aluguel Para fazer aposentadoria Quando crescer Não pode ficar mais velho Tá vendo aí Um perdimento desse E agora é outra rapaz Se não der certo Fazer dinheiro Para o cara ganhar dinheiro Na aposentadoria Agora é vender maconha Que tá literário Literário a maconha Pois Mas é brincadeira Não doutora Mas se tu quiser Eu quero Mas que a alça Todos aqui também Não Meus amensão Eu já matei dois Já matei Já matei dois Mas eu sou mais ligeiro Rapaz Se você me matar Eu curto um Pado lá Ponte Se eu ver mais Ponte Eu faço Eu tô Estou Tu 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 Obrigado.